Fiz, fiz tudo errado, fiz tudo errado. A gente não devia ter se precipitado com essa história de mandar o Otávio lá pra Suíça. O Kaique tá se sentindo um bicho aquado. E bicho aquado ataca quando a gente menos espera. Você devia pensar menos no Kaique e se preocupar um pouquinho mais comigo. Os botões do meu terno ficaram muito mal pregados, viu, coração? Puxa vida, eu preferia que você fosse um pouquinho mais prendada, hein? E eu preferia que você me levasse a sério. Vamos voltar atrás, vai, Tony? Vamos deixar o Otávio aqui no Brasil. Se a gente afastar o Kaique do Otávio agora, vai ser ainda pior. Eu já te disse que isso não é assunto pra você ficar ocupando a sua cabecinha. Ô, meu amor, você tem que pensar agora só no nosso casamento. Vai fazer a lista de convidados. Olha que bárbara, eu quero gente importante na nossa festa, hein? E a gente tem que decidir de uma vez por todas onde é que a gente vai fazer a recepção. Será que o doutor Afonso cede a casa dele, hein? Ai, Tony, Tony, eu faço o que você quiser. É, eu recosturo os botões do seu terno. Eu caso com você, eu faço a maior festa do mundo. Você tem que me prometer que não vai fazer nada com o Kaique. Hã? Vai, promete? Não, olha, olha aqui pra mim. Olha a minha cara. Promete? Vai, promete. Olha aqui, bárbara. Tá na hora de você perceber que esse excesso de zelo pelo Kaique me deixa enciumado. Quanto mais você pedir isso, menos boa vontade eu vou ter. Ah, Tony, Tony, você não sabe do que eu sou capaz. Ah, bárbara, bárbara, mas você sabe do que eu sou capaz. Então você trata de ser uma boa esposa, porque senão você vai ver o que vai te acontecer. Dona Bárbara, o seu Kaique tá lá embaixo. Ah, não, não deixa entrar de jeito nenhum. Vai, avisa o porteiro. Nada, vai, vai. Eu já avisei o porteiro. Nesse prédio o Kaique não vai botar os pés nunca mais. Não se preocupa. Eu sou o pai do filho dela. Não, 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 não faz isso não, pelo amor de Deus. Olha, sobe aqui, sobe aqui, vamos conversar. Eu vou pedir pro porteiro deixar você subir, tá bom? A gente não tem mais nada pra conversar. Você jogou muito susto tentando afastar o meu filho de mim. Kaique, Kaique, meu amor, você tá de cabeça aqui, vamos conversar? Eu liguei só pra te avisar. Alô, Kaique? Deixa eu passar, digo. O que foi, coração? Kaique, Tony. O Kaique tá indo contar tudo pro Afonso. Queiga, Kaique. Tá na hora de ser homem. Tá vendo o que é que deu botar o Kaique contra a parede? Eu avisei que isso não ia dar certo, esse cara ia pirar, eu avisei. Calma, coração, o Kaique não vai ter coragem de contar pro velho, eu tenho certeza disso. Pai, é claro que vai, ele não tem mais nada a perder, Tony. Para pra pensar, ele tá kamikaze. Ele vai me ferrar, nem que pra isso ele tenha que se ferrar junto comigo. Tony, o trabalho da minha vida inteira já era, agora já era tudo. Tá tudo jogado no lixo. Ah, calma, meu amor. Tem uma coisa que a gente pode fazer que vai deixar o Kaique com as mãos atadas. O que é? O que é? O que é? Eu vou levar o Otávio pra passear. Não, ei, 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 peraí. Como assim? O que você vai fazer com o meu filho? Peraí. Vou levar o Otávio pra dar uma voltinha comigo. Calma. Meu Deus, Bárbara, passa pela tua cabeça que eu posso fazer alguma coisa de mal contra o meu enteado? Passa, passa. Você é capaz de tudo, passa. Que injustiça, hein? Mas é bom que o Kaique pense desse jeito. É, porque ele vai ficar com medo e vai ficar quietinho ali na dele. Entendeu? Tony, por favor, olha, deixa o meu filho fora disso. Ele não tem nada a ver com isso, por favor. Não, Bárbara, eu tô fazendo isso por nós. Depois vai ser bom eu conviver mais com o Otávio. A gente precisa ficar mais tempo juntos pra gente se conhecer melhor. Vai ser bom, você vai ver. Otávio. Vocês estão falando de mim? Eu tava aqui dizendo pra sua mãe que eu vou levar você pra passear. Olha que legal. Não, não vou, não. Ah, vai sim. Vem cá, moleque. Para. Mãe! Mãe, você me levar, amor? Tony, Tony, por favor. Tony, eu tô te medindo, Tony. Eu sei o que eu tô fazendo. Tá, bom, você vai adorar esse passeio, tá?